Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou falar para vocês sobre esse smartwatch, o modelo Zblazer Beyond, o que eu achei deste modelo depois de um mês de uso. Se você ainda não viu o review completo desse smartwatch, vou deixar algumas sugestões nos cards e se você também quiser comprar esse modelo, vou deixar o link na descrição do vídeo e vamos lá, vamos ver com mais detalhes esse smartwatch depois de um mês de uso. E se você quiser comprar o smartwatch Zblazer Beyond, vou deixar o link desta página da loja oficial Zblazer no AliExpress na descrição do vídeo, você pode escolher entre essas opções o smartwatch que está custando de R$352 a R$376, o frete é grátis, vários e vários pedidos, um smartwatch de qualidade. Se você também quiser comprar esse modelo, eu vou deixar o link desta página na descrição do vídeo. Achei muito top a tela deste modelo, um dos grandes destaques deste smartwatch, a resolução da tela, achei muito boa. O brilho da tela eu também achei muito bom, você consegue configurar, tem várias opções que você consegue configurar direto no smartwatch. Os sensores deste modelo eu também achei que funciona muito bem, não tive nenhum problema depois de um mês de uso. Você também consegue trocar as pulseiras, eu achei esse modelo confortável no pulso e quando a tela já está ligada, se você apertar de novo aqui no botão, ele aparece no menu aqui de configurações. Eu achei que este modelo conta com vários modos de esporte. Essa primeira opção aqui, corrida ao ar livre, você consegue utilizar o GPS, esse smartwatch que também conta com GPS. Aqui a caixa deste modelo, eu achei que ele veio bem protegido, bem embalado. Aqui fala mais alguns detalhes deste modelo sobre a bateria, ele que também conta com 5 ATM resistente à água, é compatível com Android e também iOS. Esse smartwatch que conta com o aplicativo F-Fit. E agora vamos ver o peso deste modelo. O smartwatch que pesa aproximadamente 41,4 gramas. Eu achei esse smartwatch muito bom, um dos melhores que eu já testei aqui no canal. O touch funciona muito bem, várias e várias opções. Você consegue mudar de música, pausar, dar plena música, aumentar, diminuir o volume, as músicas do seu smartphone. Aqui marca com mais detalhes os passos, calorias. Também tem alguns mostradores de relógio que você consegue editar direto aqui no smartwatch. E tem outras opções que você também consegue baixar e instalar aqui no smartwatch. Você baixa no aplicativo. Achei que esse modelo conectou rápido no smartphone. Ele que conta com Bluetooth 5.0. Conectou rápido no smartphone e também no aplicativo. Já sobre a bateria deste smartwatch, você consegue utilizar de 10 a 15 dias. Depende bastante do uso, se você recebe bastante notificações, se a tela fica bastante tempo acesa. E no modo de economia de bateria, você consegue utilizar por até 40 dias. Depende bastante do uso e com o GPS ligado até aproximadamente 40 horas. Eu achei muito top a autonomia da bateria deste modelo. Não tive nenhum problema. Continua funcionando muito bem depois de um mês de uso. E agora vamos ver como o smartwatch fica no pulso. Eu achei esse modelo bastante confortável no pulso. A pulseira que conta com vários e vários ajustes. Olha que bonito este modelo. Achei muito top esse smartwatch. A resolução da tela. Uma tela AMOLED de grande qualidade. E esse smartwatch também conta com monitoramento de batimento cardíaco 24 horas por dia. Assim que eu coloquei o smartwatch no pulso, ele já começa a marcar os batimentos cardíacos. E vamos lá. Agora eu vou mostrar o teste de oxigênio no sangue. Terminou e pode ver também continua funcionando muito bem. Eu achei bons sensores deste smartwatch. E depois de um mês de uso não tive nenhum problema. Achei muito top este modelo. E aí, o que você achou deste modelo? Eu achei este smartwatch de grande qualidade. Material muito bom na tela e também na pulseira. Touch funciona muito bem. Achei muito top a resolução da tela deste modelo. Este smartwatch que conta com uma tela AMOLED. Também conta com vários modos de esporte. Tem GPS. Uma bateria muito boa na minha opinião. A duração da bateria deste smartwatch eu achei muito top. Um smartwatch de grande qualidade. Um dos melhores que eu já testei aqui no canal. Comenta aí o que você achou deste modelo. E se você também quiser comprar este smartwatch. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E a este o modelo Zblazer Beyond. Depois de um mês de uso.